MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O MEU CAVALO É BOM DE PRADO MEU CAVALO É BOM DE PRADO PREPARE SEU CAVALO QUE O MEU TÁ PREPARADO MEU CAVALO É BOM DE PRADO PREPARE SEU CAVALO QUE O MEU TÁ PREPARADO E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer nada Juíza da partida vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juíza da partida vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Tchau, tchau 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 Tô muito pesado Tô filmando, tô fazendo a sua volta Tchau 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 Tchau